Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. Governo de Santa Catarina afirma parceria com multinacional. Investimento será de 350 milhões de reais. Estrada boa. SC 108 vai receber investimentos no trecho norte. Rodovia terá parte duplicada e melhorias na pavimentação asfáltica. Finalizada a primeira fase do restauro do Piratini, investimento inicial no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul foi de 4 milhões de reais. Neymar está fora da Copa América. Afastamento ocorre por conta de grave lesão no joelho esquerdo. Trump é impedido de participar das primárias no Colorado. Tribunal decidiu que o republicano não pode participar do processo eleitoral no Estado em 2024. PIX TV estreia a programação especial de fim de ano. Musicais, filmes e retrospectiva estão entre as novidades que seguem até o dia 15 de janeiro. E você vai ver ainda, consumidores de todo o país vão às compras. Apesar de pesquisas apontarem queda nas vendas de Natal, lojistas e consumidores se mostram confiantes nas compras de fim de ano. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, nós estamos ao vivo. Agora são oito e três. O governo de Santa Catarina e a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo firmaram uma parceria para viabilizar investimentos na região de Joinville. 350 milhões de reais serão aplicados para a multinacional expandir e modernizar o atual parque industrial, mantendo os mais de 6 mil empregos diretos e criando outras 200 vagas nos próximos três anos. Esse é um momento histórico para o Whirlpool, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Um momento realmente de consolidação da nossa posição no Estado, de novos investimentos e um momento que mostra como é importante essa parceria entre o governo e a empresa. De maneira a melhorar a nossa condição de produção, melhorar a produtividade, melhorar a nossa competitividade e garantir que a gente continue no futuro, gerando empregos, produzindo produtos e equipamentos que vão para as casas de quase 100% dos brasileiros. Então é um momento de muita felicidade para a empresa. Dona de marcas como Consul e Brastemp, a empresa conta com quatro unidades no país com uma de suas fábricas instaladas em Joinville. A Whirlpool escolheu a região por concentrar boa parte dos fornecedores de matéria-prima, além da facilidade de escoamento no mercado nacional e internacional. Santa Catarina acolheu a Whirlpool de uma maneira grandiosa. Essa é a nossa maior fábrica de refrigeração no mundo. Nós temos mais de 500 fornecedores no Estado de Santa Catarina e é uma empresa que ela não monta, ela fabrica de fato, ela faz a transformação aqui no Estado. Então isso é muito importante. Nós temos mais de 80% de conteúdo local nos nossos produtos e grande parte disso vem de fornecedores aqui no Estado. Então toda a questão logística, parque e fabril, cadeia de suprimentos localizada no Estado. Isso é muito importante. A parceria com o governo de Santa Catarina é considerada estratégica para o crescimento econômico do Estado. O maior fabricante de eletrodomésticos do mundo está querendo expandir, gerar mais emprego e renda e nós, naturalmente a Secretaria da Fazenda, irmanados junto com as demais secretarias lideradas pelo governador Jorginho Melo, queremos fazer com que isso possa sempre acontecer de forma mais adequada possível. Então hoje nós estamos vindo aqui para assinar um documento que vai permitir essa expansão. São 350 milhões de reais em investimentos, mais 200 novos entregues, para que Santa Catarina possa continuar sendo protagonista no cenário da indústria nacional. O governador do Estado, Jorginho Melo, participou do ato de assinatura da parceria que ocorreu nas instalações da empresa. Segundo ele, a prioridade é a geração de novos postos de trabalho. O emprego é uma das coisas mais importantes que nós precisamos. A gente sempre fomenta, faz com que as empresas que a gente está junto, que a gente colabora, que elas aumentem o número de emprego. Isso é um pacto feito de aumento do quadro fabril da área, que ela cresça e principalmente emprego. Isso tem sido uma constante em todas as empresas que a gente faz esse tipo de parceria. E o governo do Estado de Santa Catarina autorizou as obras na rodovia SC-108, que liga os municípios de Guaramirim e Massaranduba, no norte do Estado. A população marcou presença no ato de assinatura da ordem de serviço. No trecho de 15 quilômetros, a rodovia que liga as duas cidades, 3,8 quilômetros serão duplicados e 11,2 restaurados. Serão investidos R$ 77 milhões e as obras devem ser concluídas em até três anos. A 108 é muito grande, nós já fizemos diversas interseções nela, já fizemos ordem de serviço até no sul de Santa Catarina, na 108. Aqui, essa ligação de 15 quilômetros, a gente reduziu bastante o valor do contrato, porque a nossa engenharia, agora, a gente não faz mais ordem de serviço fake. Dá ordem de serviço, depois não sai. Quando a gente dá ordem de serviço, é que a obra vai começar. Se instala o canteiro de obra e a empresa que vai fazer, para a nossa alegria, é a empresa que está fazendo o viaduto de Joinville. É a InfraSul, né, Ricardo? A InfraSul. Então, ela já está ali pertinho e é uma empresa de qualidade. Ela vai se instalar logo, logo aí, para que a gente comece essa revitalização, essa reforma geral nesses 15 quilômetros, para aliviar o sofrimento das pessoas que trafegam e está cumprindo o nosso programa de estrada boa. Nós vamos revitalizar 38 estradas até o final do ano que vem. Os outros trechos da rodovia devem receber melhorias em breve pelo governo do Estado. A prioridade, no momento, foi esse trecho mais crítico. Fizemos a adequação do projeto. São 3,8 quilômetros de Guaramirim, sentido Amassaranduba, de duplicação, e inclui, obviamente, as obras de arte necessárias para que essa adequação seja feita. E aqueles restantes de 11,2 quilômetros serão restaurados, revitalizados, para que a gente possa dar, obviamente, uma condição de tráfego, de segurança para as pessoas, muito diferente daquilo que nos encontramos hoje. A 108 é uma estrada que, somente aqui no norte, partindo de Luiz Alves, são quase 150 milhões de reais que nós iremos aplicar. Então, acho que demonstra a importância da região, demonstra, obviamente, todo o reconhecimento que o governo tem por uma região próspera, uma região economicamente muito forte, e é uma alegria para nós estarmos aqui, podendo dar essa hora de serviço. A Polícia Rodoviária Federal lançou hoje a Operação Rodovida em Santa Catarina, que vai até 18 de fevereiro do ano que vem. A ação é realizada por conta do aumento no fluxo de veículos nas rodovias catarinenses. Com o apoio do Ministério do Turismo e de outras pastas do governo federal, também foi lançada a cartilha bilíngue para condutores do Mercosul e países associados. O material está disponível no site da Polícia Rodoviária Federal e em todas as unidades operacionais da corporação. Com 102 anos e tombado patrimônio histórico estadual e nacional, o Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, passa pelo maior volume de reformas desde a sua inauguração. Nesta manhã, aconteceu nas dependências do próprio Palácio a solenidade de entrega oficial da primeira etapa das ações de restauro com a presença do governador do Estado. A primeira fase das ações de conservação e restauro compreende a restauração dos 23 murais do pintor italiano Aldo Locatelli, novas pinturas dos salões nobres, limpezas nas fachadas sul e restaurações de portões, janelas e persianas. Com investimento de 4 milhões de reais, o governador ressalta que é importante preservar a memória do povo gaúcho no espaço que impressiona com tanta beleza e história. Estamos entregando uma primeira etapa da restauração aqui do Palácio Piratini, um espaço que sempre impressiona aos visitantes, sejam aqui do Estado, gente que vem conhecer o Palácio, ou quem é de fora do Estado e por aqui circula, seja para compromissos junto ao governo ou como turistas, e um prédio de mais de 100 anos e que tem tanta história, merece também ter a sua conservação e a restauração para preservar essa memória e continuar sendo um símbolo que orgulha o povo gaúcho. As obras da segunda etapa devem começar em janeiro e a conclusão geral deve ocorrer ao longo de 2024. Também nesta quarta-feira, durante o mesmo evento, foi realizada a montagem da Árvore das Nações, ato conjunto entre o Palácio Piratini e a Associação do Corpo Consular do Rio Grande do Sul, que busca fortalecer as relações do Estado com outros países e estimular a paz entre os diferentes povos. Neymar não vai mais participar da Copa América de 2024, que será disputada nos Estados Unidos entre junho e julho. O craque vai ficar de fora do torneio por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que operou o jogador em novembro, disse que a recuperação deve durar pelo menos nove meses. Por isso, a expectativa é que o atacante volte a campo até agosto. Neymar, de 31 anos, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo em outubro, durante uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra o Uruguai. Esta é uma das lesões mais graves para um jogador de futebol. A carreira de Neymar foi marcada por várias lesões semelhantes. Mas o médico garantiu que o atual atacante, Eduard Hilal, da Arábia Saudita, poderá voltar a jogar em alto nível. O afastamento do camisa 10 é um novo golpe para a seleção brasileira, que está em sexto lugar nas eliminatórias sul-americanas, depois de acumular, pela primeira vez, três derrotas consecutivas na competição. Após a Copa do Mundo de 2022, no Catar, a equipe só teve um treinador oficial em julho, quando o Fernando Diniz foi nomeado por um ano. O técnico brasileiro comanda a seleção e o Fluminense ao mesmo tempo, algo inusitado e questionado. Pelo plano da Federação Brasileira, Diniz seria o diretor técnico até que o italiano Carlo Ancelotti encerrasse o vínculo com o Real Madrid, o que ainda não foi oficializado. Daniel Alves já tem data para ser julgado, de 5 a 7 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Justiça Espanhola. No fim de novembro, o Ministério Público Espanhol solicitou uma pena de nove anos de prisão para o brasileiro, que está em prisão provisória desde janeiro. O MP também pede uma indenização equivalente a mais de R$ 800 mil para a vítima e mais 10 anos de liberdade vigiada depois do cumprimento da sentença determinada. O incidente teria ocorrido na Casa Noturna Sutton, em Barcelona, na madrugada do dia 31 de dezembro de 2022. Daniel Alves, que já frequentava o local, teria conhecido a jovem na boate e a convidado para entrar em uma área exclusiva, onde ficava um pequeno banheiro, do qual ela não sabia da existência. De acordo com o MP, ele teria demonstrado uma atitude violenta, com agressão à mulher e a forçado a manter relações sexuais, apesar da resistência. Daniel Alves inicialmente negou conhecer a jovem, mas mudou a versão várias vezes e acabou admitindo que eles tiveram relações sexuais, apesar de afirmar que foram consensuais. E você vai ver a seguir. Logo mais, estreia a programação de fim de ano da Pix TV. Musicais, filmes e retrospectiva estão entre as atrações. Tem um comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E você, já comprou os presentes de Natal? Nossa equipe foi às ruas saber de lojistas e consumidores as expectativas de venda e compra na data mais importante do comércio. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group, Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes? Nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, boa noite. Para você que está acompanhando aí o Pix News com Andréa Felisberto, estou passando aqui para dizer que já, já, às 9 da noite, tem programa backstage inédito. Dessa vez, quem faz o som é o cantor Ney Lisboa. Ele veio acompanhado da banda e tocou os grandes sucessos da sua carreira. É um programa muito especial que você não pode perder. Continua com a gente na programação que já, já, tem backstage com Ney Lisboa e banda. Até mais! Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se está quente, se está frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta. Agora são 8h17. Um tribunal de apelação do Colorado decidiu que o republicano Donald Trump não pode participar das primárias eleitorais do Estado no ano que vem, porque as suas ações relacionadas ao ataque contra o Capitólio em 2021 o tornaram inelegível. A decisão judicial agitou a cena política americana nesta semana. Os republicanos envolvidos na campanha de Trump, que consideraram a ação surpreendente, alegaram que irão apelar imediatamente da decisão, pois pode influenciar na corrida presidencial dos Estados Unidos no próximo ano, na qual o magnata é favorito à indicação pelo partido. Dois outros candidatos presidenciais republicanos reagiram ao bloqueio da Suprema Corte do Colorado contra Trump. Acho que isso me parece uma decisão errada e é terrível para o futuro do nosso país. Não somos um país onde a Justiça Federal decide quem está ou não concorrendo e não queremos que isso seja decidido por um pequeno grupo de pessoas escondidas atrás dos muros do Palácio. Não acredito que Donald Trump deva ser impedido de ser presidente dos Estados Unidos por qualquer tribunal. Acho que ele deveria ser impedido de ser presidente dos Estados Unidos pelos eleitores deste país. É o que penso. E não acredito que seja bom para o nosso país se ele for impedido de ser votado por um tribunal. No texto, os magistrados registraram que a maioria do tribunal considera que o presidente Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente. Eles se baseiam na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, pois como ele foi desqualificado, segundo o Código Eleitoral, seria um ato ilícito o secretário de Estado do Colorado incluir seu nome nas primárias presidenciais. As acusações contra Trump por supostamente liderar uma conspiração criminosa para fraudar a eleição de 2020, uma ao nível federal e outra na Geórgia, abriram um debate jurídico frenético sobre a elegibilidade do magnata para cargos futuros. É um conceito básico. As pessoas que, em última análise, lideram o governo devem ser aquelas que nós, o povo, elegemos. Essa não é uma noção complicada. É uma noção básica sobre a qual os Estados Unidos da América foram fundados. Negro ou branco, esquerda ou direita, não importa. Depois de perdermos isso, não teremos mais país. O processo no Colorado é uma das várias ações judiciais contra Trump em andamento em todo o país. O Tribunal Superior de Minnesota rejeitou um movimento semelhante no mês passado. Uma porta-voz de Donald Trump denunciou a decisão e a qualificou como antidemocrática. Steven Choing afirmou em um comunicado que a Suprema Corte do Colorado emitiu uma decisão completamente equivocada e destacou que será apresentada uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos. Os sobreviventes do terremoto na China foram abrigados em barracas, em plena onda de frio que afeta o norte do país. De acordo com o último balanço, 134 pessoas morreram em decorrência do forte tremor registrado na última segunda-feira. Os sobreviventes do terremoto no norte da China precisam agora lidar com temperaturas congelantes. Muitas famílias estão alojadas em barracas, em meio ao frio glacial registrado na região. O canal público CCTV informou que apenas na província de Gansu, 87 mil pessoas foram levadas para abrigos temporários. Para as famílias que dormem ao relento, as únicas fontes de calor são fogões e cobertores. Muitos ainda não podem voltar para casa devido à possibilidade de novos tremores intensos nos próximos dias. O norte da China enfrenta uma onda de frio sem precedentes. Na cidade histórica de Datong, o termômetro chegou a 33,2 graus abaixo de zero na terça-feira. Nesta quarta, as autoridades informaram sobre o fim dos trabalhos de busca e resgate. As chances de encontrar sobreviventes dois dias após o terremoto, em condições de frio extremo, são mínimas. O balanço mais recente divulgado nesta quarta-feira pelas autoridades apontam que 134 pessoas morreram no terremoto. Outras mil ficaram feridas. Este foi o terremoto mais letal no país desde 2014, quando cerca de 600 pessoas morreram em um tremor de terra em Yunnan. E depois de anos de negociações, a União Europeia aprovou nesta quarta-feira uma ampla reforma do sistema migratório do bloco, que prevê um mecanismo de solidariedade obrigatório e também controles mais rígidos. O projeto ainda precisa passar pelo Parlamento Europeu. Espanha, Grécia e Itália, três países muito expostos aos fluxos migratórios, celebraram a notícia, assim como a presidente da Comissão Europeia, que destacou o acordo como histórico. A reforma prevê controles mais rigorosos na chegada de imigrantes ao bloco, centros fechados perto das fronteiras externas para expulsões mais rápidas e um mecanismo de solidariedade para beneficiar os Estados-membros, que sofrem com maior pressão migratória. O acordo político anunciado nesta quarta ainda precisa ser formalmente aprovado pelo Conselho Europeu, o Fórum dos 27 Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. A questão domina o debate em vários países, entre eles a França, que aprovou a lei migratória na noite de terça-feira, depois de uma grande crise na base do governo do presidente Emmanuel Macron, devido ao apoio de extrema-direita. A reforma recebeu críticas de organizações de defesa dos direitos humanos. Quase 50 ONGs divulgaram na segunda-feira uma carta aberta para alerta sobre o risco de acabar com um sistema mal elaborado e cruel. Uma regra imposta pelo governo Lula deve afastar dos mais pobres a possibilidade de compra de geladeiras a partir de 2026. A ideia do governo do Partido dos Trabalhadores é retirar do mercado eletrodomésticos ineficientes que não se enquadrem em critérios de eficiência energética. A medida causou mal-estar entre os fabricantes locais que já enfrentam uma queda no volume de produção. E agora, com mais essa notícia, o cenário não é animador. Mas quem comenta é o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui com a gente. Tiago, boa noite e bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da PixTV, pois é uma notícia de presente de fim de ano. Quando a gente achava que as notícias negativas, ruins, principalmente no setor econômico, que a gente vem falando aqui ao longo desse ano, vem mais essa para fechar o ano, eu diria, com chave de bronze, porque de ouro só se fosse uma notícia realmente positiva. O setor deve fechar 2023 com o segundo menor volume produzido nos últimos 10 anos. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Eletrodomésticos, com a decisão do governo Lula, só irão ficar no mercado as geladeiras com valor acima de R$ 4 mil, como a Andréia falou. Prejuízo já certo para as classes C, D e classe E. Uma decisão que irá tirar do comércio as geladeiras mais baratas, aquelas que a gente chama de geladeira de entrada, né? E pior, sem apontar nenhuma solução, uma alternativa para o consumidor. Coloca o meio ambiente como prioridade, o que não está errado, é sim, mas deixa os mais pobres desassistidos. Qual o preço da sustentabilidade? Como se a gente aqui, no Brasil, fôssemos país de primeiro mundo, quando a população inteira pode desembolsar R$ 4 mil no eletrodoméstico, ainda mais a geladeira, que é essencial em todas as casas. Aliás, caso o presidente de plantão não saiba, temos brasileiros hoje, nesse momento, que não têm geladeira em casa. Essa resolução preocupa mais ainda pelo prazo curto e estreito das fabricantes se adaptarem. É lá em 2026, está logo ali. Sim, pois se o governo criasse um mecanismo a longo prazo, para que pelo menos se criassem alternativas para baratear o produto, não fez exatamente o contrário, encurtou o prazo colocando em cima, aquele que a gente chama de top-down, de cima para baixo, com o poder que o governo tem sobre o mercado e sobre a população. Uma decisão que impactará a maioria esmagadora da população brasileira. A gente lembra quando foi obrigado os carros populares a terem freio ABS e no mínimo dois airbags, foi feito da mesma forma. Encareceu o custo do carro, mas as montadoras tiveram um prazo longo para se adaptarem e buscar mecanismos, alternativas, fornecedores que pudessem baratear o preço. E o resultado foi positivo. Nesse caso, a gente não espera resultado positivo. Eu tenho aqui uma surpresa, vou te perguntar, sabe o que é isso, André? Uma tomada. Isso. A câmera não vai mostrar, mas é a famosa tomada de três pinos. Parecida com essa situação aí. Quem não lembra que foi obrigada, no primeiro governo Lula, a nós brasileiros fazermos a troca desse padrão universal brasileiro. Universal que só no Brasil tem. Você vai nos Estados Unidos, é um tipo. Na Europa, é outro tipo. Os argentinos, quando vêm pra cá, aqui no litoral principalmente, sofrem. Porque lá é um padrão totalmente diferente, eles têm que usar aquele famoso Benjamim. Então, o que eu tenho de relação com essa geladeira agora com isso? Alguém, nesse caso, ganhou dinheiro. Até surgir a nossa reportagem, ao Vinícius, investigar isso. Dar uma boa reportagem. Teve gente que patenteou, que vendeu pro governo a ideia, o governo comprou. Teve um custo alto pra essa implantação e o brasileiro teve que... Seguiu ela abaixo. Ou você troca na sua casa, ou você usa um adaptador que é arriscado, porque você teve que trocar os eletrodomésticos, passaram a vir com três padrão. Então, aí tem mais... Em terras brasis, como a gente chama, é mais uma situação que não cheira bem. Alguém vai estar ganhando alguma coisa com isso, além do interesse da redução de efeitos climáticos que as geladeiras atuais possam causar, porque consome mais energia. Enfim, algo ruim não cheira bem, como disse o título popular, o trocadilho. E ainda na área econômica, siderúrgicas anunciaram a suspensão de novos investimentos no país. É mais uma notícia da área econômica que preocupa, podemos falar isso, Tiago? Preocupa e a maior preocupação, sempre quando a gente fala em fechamento de atividades, redução de atividades, é o quê? O emprego, né? A gente fica preocupado porque a situação não é boa. A Aperan, a maior produtora de aço inoxidável da América Latina, que é uma empresa europeia, suspendeu novos projetos de investimentos aqui no Brasil. A iniciativa, que iria superar 500 milhões de reais, foi suspensa. A empresa alega que as importações da China aqui no Brasil, a queda nas vendas em toda a América Latina dificultam os investimentos. Investimentos esses que iriam gerar mais de 1.500 empregos. Olha só. A Uzi Minas, concorrente dessa, também decidiu reduzir a capacidade produtiva, desligando temporariamente um dos fornos na operação de Ipatinga. Portanto, notícias ruins para o mercado esterúrgico nacional, que enfrenta dificuldades. O que mais preocupa a gente, como eu falei ali com a Andrea, são os postos de trabalho, no momento em que a economia já não é tão animadora. É, mais uma notícia que preocupa aí. O país precisa buscar alguns mecanismos para evitar fechamentos de postos de trabalho. Há sinalizações também com relação a desligamentos ou desligamentos temporários em mais montadoras de automóveis. A gente talvez traga atualização aí mais ao longo da semana. O que eu achei que hoje é sextou. Estava comentando com o Vini lá no Twitter. Hoje está com um ar de sextou. E ainda quarta-feira. E a Maria, nossa estagiária, falou assim, Tiago, mas não te preocupa, porque no fim de ano, todo dia tem cara de sexta-feira. É verdade. A gente fica mais afoito, né? Ansioso para a chegada das festas de fim de ano. E automaticamente todos vivem mais corridos também, né? Então dá essa sensação de que o tempo está voando. E está mesmo. Mas hoje é só quarta-feira. Metade da semana tem muita água para rolar ainda, Tiago. E a gente se encontra na sexta-feira, então. Quartou, né? Hoje quartou. Hoje quartou. E na sexta-feira, então, a gente se encontra aqui no Pics News. É isso mesmo. Na sexta-feira a gente traz mais atualizações. E a gente pode até falar sobre essa questão dessa possibilidade de fechamento de postos de trabalho em montadoras nessa época de fim de ano que a gente preocupa, porque a gente não quer que ninguém perca o emprego, principalmente agora nesse período, porque daí você já fica na expectativa negativa, né? Se é que existe a expectativa negativa, do próximo ano. Tá certo. Então até sexta. Até. E agora nós vamos falar, já que brincamos aqui, né? Falando de fim de ano, nós vamos falar sobre a programação da Pics TV. Para você que acompanha aqui a nossa TV, fique ligado, porque nossa equipe preparou uma seleção de filmes e programas especiais para os próximos dias. Vale a pena conferir, viu? Veja os detalhes. O fim de ano chegou na Pics TV e eu aposto que você vai adorar as novidades aqui no canal. A partir de hoje, o programa musical Backstage estreia a atração inédita na grade, com Ney Lisboa, que comemora os 40 anos do primeiro disco. Lendas, profecias. No repertório, grandes clássicos que encantaram e até hoje embalam os ouvidos mais aguçados. Além de música boa, teremos filmes consagrados na telinha da Pics. É para não desgrudar da TV. No dia 24, a noite de domingo, vai ficar mais emocionante com o filme Papai Noel Existe. Tenho certeza que esta coisa funciona. Confie em mim, mãe. É mais fácil o porco criar asas do que esta coisa se mover. Vamos lá. Oi, minha filha! Impossível não, mas a coisa está andando. A fábrica de Papai Noel, nós vamos vê-la também? Oh, claro que vai ver sim. E no dia de Natal, a diversão é garantida. Durante a tarde, o Natal de Denis ou Pimentinha. E à noite, o adorável avarento. A partir desta quinta-feira, todos os dias, às 8h40 da noite, logo após o Pix News, tem CinePix especial com o melhor do cinema. Depois de toda a magia natalina, no dia 29, a partir das 8h40 da noite, o momento é de ficar ligadinho na retrospectiva 2023, com os principais fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Os principais acontecimentos de 2023, que foram ao ar no Pix News, você vai relembrar com a gente. E para fechar com chave de ouro no dia 31, o clima de fim de ano será embalado pelos clássicos da banda ABBA, do Clip Show Retro Especial ABBA. Lembrando que aos sábados, às 8h55 da noite, a gente se vê no Memorize, edições inéditas com reportagens especiais que foram ao ar no Pix News. Fique ligado nas nossas redes sociais que a gente te atualiza com tudo que vai ao ar aqui no canal. Filmes, musicais, notícias e informação, você já sabe, é aqui na Pix TV em todo o Brasil, pelo TMW Pix, CDN TV, Soul TV, NX Play e, em breve, na Zapon TV. Dezembro é o mês em que milhares de brasileiros vão às ruas dispostos a gastar. No entanto, pesquisas apontam que, neste ano, o crescimento nas vendas de Natal será um pouco tímido. Considerado o período de maior movimentação econômica no comércio, o Natal, segundo pesquisas, apresenta uma expressiva redução daqueles que manifestaram intenção de compra e leve aumento dos que não pretendem comprar neste ano. Segundo a Fê Comércio, a intenção de consumo das famílias registrou a primeira queda em dois anos, 0,7% em dezembro. O mês de dezembro sempre foi o mês que nos enche nossos cofres, né? E nós consorciamos isso ainda a temporada. Então, temos o mês festivo de dezembro e tem os dois meses ali de temporada. Essa é a parte que nós conseguimos, digamos, deixar as contas em dias, e ainda sobra algo para passar o inverno. Porque o inverno, geralmente, cai muito a circulação de pessoas em Garopaba e tem, consequentemente, as vendas. Pesquisas apontam que apenas 42% dos consumidores pretendem fazer compras para Natal, sendo que quase 34% pretendem gastar mais que o ano passado, enquanto 42% devem desembolsar um valor menor. A intenção de compra neste ano está entre R$ 150 e R$ 450. Apesar do cenário negativo, mais de 130 milhões de consumidores devem ir às compras neste período, injetando R$ 74,6 bilhões na economia. A maioria das compras deverá ser feita em grandes redes de varejo e de forma presencial. Nesta loja de móveis e eletros, a expectativa é boa e o crescimento nas vendas está na casa de dois dígitos. Bastante procura por geladeiras, máquinas de lavar roupa, né? A gente tem bastante um perfil de cliente aqui em Garopaba, que é um perfil de cliente de pousada, um cliente que gosta de estar precisando de chegar em inquilinos agora, a temporada, procura por bastante televisores pequenos, enfim, geladeiras, enfim, essas coisas. E também para presente, Playstation 5, televisões, então é bastante o que sai nessa época, é isso aí. A questão de presente, videogames, celulares também, sai muito nessa época. E a questão de nossos clientes de pousada aí, que procuram bastante por geladeiras, televisões e esses produtos aí. Entre os principais itens procurados estão roupas, calçados e acessórios. Apesar das pesquisas não apresentarem números positivos, Esther conta que neste ano, os clientes se anteciparam e conseguiram garantir os presentes de Natal, ainda em novembro, durante as ofertas de Black Friday. As nossas vendas estão incríveis, eles se anteciparam bastante e está sendo um ano muito de expectativas bem grandes, assim. A gente acredita que é o melhor ano da nossa loja, principalmente. E agradecer para todos os clientes que tenham comprado aqui com a gente, né? Está sendo bem bacana, assim, as vendas. Eles têm se antecipado bastante e está sendo um alcance bem alto aí. Jussara também se antecipou. Faltando poucos dias para Natal, já tem todos os presentes garantidos. Eu agora só estou... Hoje, por exemplo, estou dando uma caminhada aqui no centro, para compre o último presentinho, já sabia o que eu queria. Mas tranquilo. Eu acho que a gente, cada ano que passa, a gente vai se reinventando, tipo assim, vou começar mais cedo, vou comprar tranquilo, olha o presente, lembra em quem ficará legal aquilo, e aí a gente compra. O segredo é se antecipar, então? É, se antecipar para ter tranquilidade. A tranquilidade é tudo na hora da compra, né? Tu leva aquilo que tu vê que a pessoa vai gostar mesmo, né? Não é qualquer presente. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito aponta que entre os que não vão presentear ninguém, 64% destes pretendem comprar presentes para si mesmo. Júlio César, longe da cidade de Natal e da família, irá comprar apenas o necessário para as festas de fim de ano. Planejando assim, para dar para o pessoal assim, não tem ainda, mas se tiver uma oportunidade de ajudar alguém, a família, algum paciente, a gente vai ajudar, né? Para ajudar, para a gente entrar nesse ano aí, embalado. Faltando quatro dias para a sede de Natal e troca de presentes, muitos comércios estão trabalhando com o horário estendido, mas a recomendação é que, mesmo assim, o consumidor não deixe para a última hora. E o clima de Natal continua. Nós encerramos o Piques News de hoje com imagens natalinas de Brasília. O projeto Um Sonho de Natal, da capital do país, transmite toda a magia natalina com a Vila do Papai Noel, na Esplanada dos Ministérios, o Presépio na Praça do Buriti e também Gastronomia e Roda Gigante na Praça do Cruzeiro. A festa ocorre até o dia 1º de janeiro por lá. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. E a gente se encontra amanhã, ao vivo, às 8 da noite, no horário de Brasília, aqui no Piques News. Boa noite e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho